Fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, a Adapec, fizeram a apreensão de 180 quilos de queijo em uma fábrica clandestina ao lado de um chiqueiro. Isso aconteceu na zona rural da cidade de Augustinópolis e o local não possuía nenhum tipo de licença para a atividade. O leite e os soros usados na produção de queijo estavam expostos com moscas em cima e também sem nenhum tipo de medida de higiene. Os queijos eram vendidos para restaurantes, para lanchonetes na cidade e também municípios vizinhos. Foram apreendidos 180 quilos do produto já pronto, além de 700 embalagens, 713 litros de leite, 89 quilos de creme de soro. Tudo foi destruído no aterro sanitário da cidade de Augustinópolis. De acordo com a Adapec, o estabelecimento foi multado, mas eles não informaram qual foi o valor da multa que vai ter que pagar.